Demônios me rodeiam querendo roubar minha alma Droga que me mata, minha má que me causa calma Drogado pelos cantos, trabalhando no que tento Tem dias que me sinto fute, dias que tô gênio Sempre longe do pó, porque do pó voltarei Todo mundo me olhando surpreso como cheguei Sou além de tudo isso, isso eu sempre falei Ninguém nunca confio, todo mundo duvido E tento me prejugar, quero emitir meu valor Dá licença por favor, que eu não sou mais jogador Eu já brinquei demais, me escondi demais Agora o objetivo é me tornar o ganhador E sozinho nessa corra, eu criei meu próprio mundo Me escondi demais e me tornei muito inseguro Eu não quero viver, mas eu não quero perder Bebendo carregado com o destino de vencer Todo mundo vai dizer, pra você procurar paz Mas a paz você só vai ter quando você nunca puça mais É a história que me importa, poder abrir a porta De tudo que teme, de traumas que vem na escola Eu não quero esmola, eu só quero viver bem Fazer um carro como ninguém, quero tal longe no além Minha mãe de Ralph Lauren dirigindo o Porsche Benz E desse mundo horrível, eu deixo de ser um refém Ninguém me conhece, mas eu sigo bem O que me apetece, esse vento que vem Sinto como se fosse uma voz do além Todo corda pra mim, mas eu nem sei quem sou Usando droga todo dia, virando minha noite Penso que a vida é um problema, mas não é um esforço Tô usando tudo o que posso Não posso perder todo o meu foco Então me isolo, feito parte com um cara louco Então me isolo, feito parte de vários mortos Todo mundo me olhando, eu penso que sou louco Um louco, um gênio, talvez quem sabe Tudo isso só faz parte de uma fase boba Tudo isso só faz parte de uma louca ideia Ou talvez seja bom, é minha ideia boa Mas ninguém nunca vai entender que minha ideia é séria Vários anos vivendo com um andarilho, predição Uma ideia, uma vontade e um destino Todos que disseram amigos só fugiram e me deixaram só Hoje eu lucrei, eles cheiram pó Mas eu tô bem, virando meu corre Todos só me olham, tudo é isso que me move Como o Kafka dizia O sentido dessa vida é que você morre Virando, virando, lucrando money Sendo mais reconhecido que cantor e funk Se eu ver esse jogo, morre não é estranho Todos que me atacam, se covaram no meu sangue E nem droga não é salsa, droga é puro malte Sucesso na minha vida, que money não me falte Que eu faça tudo antes que me mate Que eu faça tudo antes que me mate Que eu não posso viver sem antes entender Porque todo mundo luta sabendo que vai morrer Porque todo mundo implora pela vida Sem querer viver nessa maldita vida Quem te julga e fala que você não vai ser nada Quem te aponta e fala que tudo vai ser em vão Se você não tiver fama muito money é uma maçã Nunca ligo mais um cara sem vão 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 Se for pra viver É fazendo um milhão Nunca ligo mais um cara sem vão Nunca ligo mais um cara sem vão Se for pra viver É fazendo um milhão Transcrição e Legendas Pedro Negri